Donald Trump venceu as primárias republicanas no estado do Nevada. De acordo com as projeções nacionais, o magnata recolheu mais de 43% dos votos e ficou a cerca de 20 pontos de distância do segundo candidato mais votado. Vamos manter a prisão de Guantanamo aberta e vamos enchê-la com tipos maus. Vamos ter as fronteiras seguras e, como sabem, vamos construir o Muro. Tenho muito respeito pelo México e sei que nestas eleições foi o mais votado junto do eleitorado hispânico, mas o México vai pagar pelo Muro. A mais de 20 pontos de distância surge Marco Rubio, o segundo mais votado. O senador da Flórida quer voltar a surpreender na Superterça-Fara, a 1 de março, e conseguir um resultado acima do esperado, como aconteceu no Iowa. Ted Cruz ficou em terceiro lugar nas primárias do Nevada com cerca de 20% dos votos. O senador do Texas que venceu Trump no estado que deu pontapé de saída para as primárias republicanas acredita que nada está perdido.